E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha linda, épica, maravilhosa de GTA, jovens! A coisa de hoje é um wallride com salto épico, uou! O nome é assustador, o nome né? Mostra aí que veio para ficar, mas vamos ver na pista, uma corrida curta de voltas. Coloquei o normal, apesar do recomendado ser fantasma, eu acho que a gente dá conta de não tomar NC, é a meta, né? Meta para a vida, não tomar NC, depois disso o resto é o resto do caralho. Eu olhei diretamente para a minha lâmpada e agora eu tô cego, eu tô... sabe quando você fica temporariamente cego assim? Ah! Eu tô bem cego, ok, voltamos, tá? A vista meio que voltou, ela tá doendo, mas tá ok. Opa, já começamos, peguei, peguei o checkpoint, velho, ali é um lugar que talvez se você passasse rápido você perdesse o checkpoint. A gente pegou o checkpoint, já manteve também... Ai, filha da puta, calmou. Beleza, eu fiz a... Ô, ultrapassei, velho! Caralho, que ultrapassagem linda na quebrada, hein? Cê é louco, cachoeira. Cê é louco, peneira funk. Ai, caralho, velho! A corrida é bem pelas quebradinhas aqui, bem difícil mesmo. Ok, mitamos, 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 velho! Tamo sambando, tamo sambando, calma! Ih, hi! Cê é louco, hein, cuzão? Tá louco, velho! Fizemos bem agora aqui, ó, pro salto. Ah! Putz, grila, putz, grila, putz, grila. Calma, posiciono o carro direitinho que eu pulei meu torto. Cai direitinho. Beleza, já encaixamos. Velho, velho! Ah, filha da puta! Vai todo mundo se fuder ali. Ali é trap. Esse negócio é muito trap, mano. Ele te dá uma velocidade... Ih, ó, a galera não caiu. Ah, vai tomar no cu, GTA! Para de colocar música quando eu não peço! Mano, do nada, velho, esse negócio começou a colocar música. Que ódio! Olha que bagulho insuportável, mano. Caralho, eu não pedi música, velho. O jogo hoje atualizou, eu não sei o que aconteceu. O diabo aconteceu que voltou os... Ai, caralho. É... Fiz cagada. O jogo atualizou, eu não sei o que diabo aconteceu. Ele resetou as configurações, tá ligado? Aí as músicas voltaram a tocar e eu tô esquecendo de armar. Já a segunda... Ô, cacete. A terceira coisa que eu faço é... Ai, cacete. Ê, fodeu! Tava em primeiro, tava isolado, começou a tocar música, deu tudo errado. E agora tem 80 mil pessoas tentando fazer o mesmo salto, que vai ser um inferno. Agora vai. Ai, galera, vamos aí, galera. Para, caceta. Nossa, olha esse wallride. Caralho, é muito difícil, velho. É wallride, muito cabulauzer, muito cabulauzer. Vamos ver, agora eu consigo... Ah, não, tem gente travando aqui, ó. Aí! Filha da puta, consegui. Ah, não! Não é difícil, velho! É só fazer wallride para a cacete, só ter cagada. É fácil, mano. Cacete, é muito fácil. Ó. Ai, 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 ai. Foi, foi, consegui, fiz. Beleza, foi cagado pra cacete, mas fui. Vamos continuar agora. Torcer o pessoal sem enrolar ali, porque eu tô bem abaixo da linha de... Nossa, engasguei, gente. Tô bem abaixo da linha de corte do NC. Calmou. Vamos, 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 pegamos. Não bate na ponte, carrinho. Beleza, pousei como uma pluma. Aí agora a gente vai pelas quebradinhas aqui. Tem que tomar cuidado pra cacete. Foi que tu fiz aquela... Ai, caceta! Caceta de bode! O que me fudeu ali foi esse pauzinho amarelo aí, velho. Eu fiquei assustado com ele, tentei passar meio distante, acabei travando. Deu merda, né? Resumidamente deu merda. Vai, parceiro, corre aí, viado. Consegui. Nossa senhora, essa parte da corrida é muito da hora. Eu gosto muito de fazer umas corridinhas pelas quebradas, assim. Acho muito divertido. Mas é bem difícil, né, também. Agora eu fiz cagada. Nossa senhora. Nossa senhora. Agora eu fiz bastante cagada mesmo. Ai, eu vou ter que me arrumar pelo teto aqui. Vamos lá, vai. Cacete! Da outra vez eu fiz esse salto perfeitamente. A galera já terminou. Fudeu! Quarto lugar já terminou, velho. Aqui foi o lugar que eu me rodei lá, aquela hora, né? Isso aqui foi... Essa curva aqui foi a que me fez perder a corrida, mano. Sério, sem maldade. Foi ela mesmo. Quinto lugar. Caralho! Se oitavo terminar, fudeu! Calma, eu tô perto do negócio aí. Eu tô perto da etapa que eu preciso fazer aqui, que é o wallride. Ok. A gente vai se jogar aqui. Vamos tentar freestyle nessa bodega, senão vai dar merda. Fiz. Cacete. Quanto checkpoints? 2. Não vou tomar NC. Ufa! Como eu falei, dava pra não tomar NC. Mas foi por pouco, jovem. Se você gostou do vídeo, não esquece de trabalhar deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Queria agradecer a vocês pelo apoio não só desse vídeo, mas todos. Recentemente o canal tá com números cada vez melhores e com um conteúdo cada vez mais diferenciado. Um conteúdo que eu gosto muito de trazer, então eu tô muito feliz realmente com os resultados. Se você não quer perder mais nenhum vídeo, baixe o aplicativo do canal. Está aí no topo da descrição para Android e iOS, iPhone, né? Queria de verdade agradecer a todos vocês, espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife. Ah, eu não me dei salve, né? Já acabou. Deixa eu mandar salve, pessoal. Eu tô esquecendo o salve, jovem. Olha aí, me desculpem, viu? Pessoal vem, participa. Eu sou o maior filho da puta, né? Vocês me perdoem por gentileza, viu, jovem? Não custa nada. Eu abri aqui a telinha dos nomes dos participantes. Ó, parabéns, Diegón. Ó, Diegón. Diegón dando tchau. Engraçado. Então é isso aí, os salve aí. Diegón, Rickzão, Killer Shadows, Luiz, Igor, Henrique, Glauson, Hermeson, Gustavo, Thiago, Teme, Fly, Fred Ribeiro. Tamo junto, moleque. Cadê nóis? Abraço. Fui! Fui!